Salve, salve jovens, belê, belê? Aqui é o Lens, e finalmente o vídeo que tanto prometi a vocês, um Top 5 NES, ou Famicom, ou melhor dizendo, como todo mundo conhece, o poderoso Nintendinho, sim, o console que revolucionou o mundo dos games já na década de 80, hein pessoal? Faz tempo. Antes do vídeo, cara, deixa aquele like, comentem, sugestões, críticas, deixa aqui no rodapé aqui embaixo, ativa o sininho pra você receber nossos trailers e vídeos, e cara, veja o vídeo pro completo, se não dá pra ver hoje, veja amanhã, ou veja no final de semana, não tenha problema, o importante é ver o vídeo pro completo, aí sim você pode fazer uma avaliação e fazer aquela crítica legal pra nós melhorarmos, beleza então? Vamos lá falar um pouquinho do NES então, né? Tá bom Cara, na verdade, assim, muita gente acha que o NES, ou o Nintendinho, foi o primeiro console da Nintendo em geral Não, nada a ver, irmão Na verdade, assim, é o primeiro grande sucesso da Nintendo É um mito! Porque o primeiro console da Nintendo em paz seria com uma outra empresa, foi o Nintendo Color TV Game 6, que era na verdade uma versão do Pong colorido Tudo bem, no jogo do Pong, muitas empresas lançaram esses consoles com essa versão, porém era colorido, então até que a Nintendo ganhou um certo dinheiro com isso Ah, agora eu entendi! Mas eu acho que a Nintendo, na minha opinião, ela conseguiu estourar sim, foi em 1981, com o lançamento desse game que vocês estão aí no fundo aí, ó Dook Kong Isso mesmo, Dook Kong foi lançado em 1981 E esse carinha que você tá vendo aí, que tá tentando salvar a princesinha, na verdade é o Jumpman Ou, mais pra frente, você sabe quem ele vai se tornar, né? Não sei! O Mario, nosso amiguinho Mario aí Mas que Mario? Exatamente, ele não foi lançado como Mario, e sim como Jumpman Sabia não? Então, a Nintendo queria um console pra poder emplacar esse sucesso Sim E em 1983, foi lançado um Famicom Um console com uma aparência até meio de brinquedo, já que as crianças... Não Na verdade foi lançado pra criança, mas o atrativo era toda família Por isso que a palavra Famicom Editor, coloca aí a tradução de Famicom, mais ou menos, isso Que seria uma espécie de sistema de entretenimento pra família Legal! Então, fez um grande sucesso no Japão Lançando aí Dook Kong Quem não queria jogar Dook Kong na época, né? É verdade Porém, a Nintendo pensou alto e queria lançar o seu console na América O maluco é brabo! E pra isso, ela guardou a grande carta na manga Em 1985, foi lançado o NES Uma versão aí do Famicom mais rústica Mais parecida com o computador Isso, eu me enrolei um pouquinho, mas é com o computador Por quê? Pelo menos tem Porque nessa época, os computadores já estavam dominando as residências das pessoas Assim, as pessoas já tinham interesse em computador Isso na década de 80, hein? E os consoles e os gamers correram um grande risco de sumirem Já que o computador já faria isso também Que loucura! Inclusive, hoje, muita gente prefere jogar no computador No PC E foi o Nintendinho que salvou a gente, né? Trouxe os consoles pra nossas casas Porque os americanos logo se apaixonaram Ainda mais com um grande lançamento que veio no console Super Mario Bros Exatamente O grande game de uma empresa japonesa Lançaram em solo americano Que demais! Na hora ganhou uma legião de fãs Inclusive eu Quem nunca jogou Mario na vida, né? E ainda a empresa da Nintendo foi muito esperta Porque ainda Sabendo que os americanos gostam de bujinganga Noçou vários acessórios pra um console Eita, pô! Inclusive até um robozinho Pra você, caso não tivesse um amigo E certos games precisavam de dois players Então esse robozinho Seria seu amiguinho ou seu irmão Substituindo pra fazer parte do game Você vê a estratégia da Nintendo, hein, pessoal? Meu Deus! E aqui no Brasil Demorou um pouco pra emplacar Porém, quando ele veio pro Brasil Várias empresas relançaram Pegaram o console da Nintendo e modificaram eles Provavelmente você deve ter visto já o DynaVision O Tubor Game O Phantom System E sim, diversos Até o Polystation Exatamente O famoso Polystation Aquele que você vê na barraquinha do camelô Que é vendido dizendo que é o Play 1 Que acabou com muitos sonhos de crianças É... É uma versão do NES Do Nintendinho Aqui na minha região O console que mais vimos Era o Tubor Game O que fazia mais sucesso Porém, em outras regiões Tinha o DynaVision Tinha o Phantom System Sim, muitos lugares dependiam muito Mas eu conhecia mais o Tubor Game Eu também E é isso aí, pessoal Isso aqui é um pouquinho de informação aqui Que a gente queria passar pra vocês Eu quero mostrar pra vocês O controle do NES O controle original do NES Já que muita gente conhece o controle do Famicom Do Turbo Game É muito parecido com o do Master System Se não vocês lembram Do Master System Ele possui dois botões Botão 1 e Botão 2 Na verdade é Botão A e Botão B Tem um direcional Start E uma novidade Botão Select Que alguns games também usavam o Select Como menu Ou simplesmente pra trocar Algumas opções Você trocava pelo Select Agora eu saquei E também pra praticidade Você tinha que pausar No controle Não era como o Master System Que você tinha que levantar Da sua cadeira Da sua cama Pra poder pausar o game O único problema Na Nintendo Nesse Nessa Nessa rota de sucesso Foi na Europa Que lembra que eu falei pra vocês Lá no vídeo do Master System Se vocês não viram O encarte está aqui O Master System Dominou a Europa Então demorou muito Pra Nintendo Emplacar na Europa Porém com as empresas Capcom e Konami E outras diversas empresas Com exclusivos Fez com que a Nintendo Sim Abancasse na Europa Bem louco Já falei muito aqui Pessoal Desculpa aí Mas eu me empolguei bastante Aqui pra fazer esse vídeo E agora vamos pro top 5 Melhores games Do Nintendinho Lembrando vocês Que é Na nossa opinião Talvez você Curta Outro game Talvez não veja Um game que você curta Nessa lista Ou você discorde Na nossa opinião Deixa as críticas Aí embaixo Tudo bem Vamos lá pro top 5 Então pessoal É isso aí pessoal Quinta posição The Legend of Zelda Um game de ação Aventura E RPG Lançado em 1986 Pela poderosa Nintendo Que já tinha mercado Forte nessa época Muita gente Que é nostálgico Ou fã do Link Inclusive meu editor Que é muito fã De Zelda Principalmente pro 64 É claro Deve estar me xingando Porque eu coloquei Esse game aqui Na quinta posição Eu tô brabo Tem meus motivos É um grande game Só para que tá Quinta posição É ótimo Porém eu acho Que os gráficos São um pouco abaixo Do que a Nintendo Poderia apresentar Já nessa época do ano Em 86 É verdade Mas isso não tinha O gramú do game É muito bom Para quem curte Jogos de ação Com RPG Tem que jogar Esse game aqui Se você curte Dark Souls Cara, joga esse game aqui Porque tem muito De Dark Souls Nele aqui Sabia não? Para você ver aí Esse aqui é os itens Que a gente colhe Na jornada Inclusive o game Até pede Para você ler O manualzinho Que vem junto com o game Ou encartezinho Porque muita gente Não dá bola Mas ali Dão dicas valiosas Para como você Progredir no game E é o que a gente Vai fazer A gente vai fazer Uma pequena gameplay Dele E vamos conversando E explicando um pouquinho Da mecânica dele Beleza? Então pessoal Bora para a gameplay E é isso aí pessoal Vamos começar o jogo aqui Eu já tenho uma gameplay Aqui Meio que o que Lavada já Lembrando que era um game Que tinha auto save Você podia gravar O seu jogo Em qualquer momento Você tinha que vir Nessa caverna aqui Você era obrigado A vir aqui Porque você tinha que pegar A sua espada A primeira arma do game É aqui que você pega A mecânica do jogo É muito simples Você tem o menu Você anda Para cima Para baixo Para direto esquerda Se você tiver o HP cheio Podemos arremessar Uma espécie de magia Da espada Caso eu perca a energia Aqui No momento A espada Simplesmente vira Um ataque comum E eu vou ser obrigado A atacar Os inimigos de perto Eita Pô Apesar do Link Andar para qualquer direção Querendo ou não Você perceba Que ele anda Em L Para cima Para baixo De esquerda E não consegue andar Diagonal Enfim Até os inimigos Tem esse mesmo padrão Isso também Faz parte das estratégias Do jogo E dos inimigos Então você tem que Tomar muito cuidado E por que esse game Ficou tão famoso? Não sei O fato de ele misturar Ação Com aventura Muitos puzzles Tem muitas áreas secretas E aquele elemento de RPG Porém A gente não Ganha level up Isso é bem legal Porque a gente Não é obrigado Ela fica farmando Mas se você quiser Comprar itens especiais Armas Escudos Essas coisas assim Você vai ter que ficar Matando os inimigos Ou achando tesouros Para conseguir as rupees Que é a moeda do game É um game bem divertido Eu não tive a chance De zerar esse game Por causa que Eu só joguei uma vez Ele quando era mais novo E mesmo assim Infelizmente Zelda É um jogo Que você precisa ser Um pouco mais Hacker Um pouco mais Conhecer De elementos de RPG Para poder zerar ele Estão vendo aqui O inimigo Me seguindo Olha lá Perdi a HP Você pode ver Que minha espada Ela perde o efeito Daquela magia Então você é obrigado A sempre atacar de perto Os inimigos Dropam O coração Que seria a vida Do Link Que por sinal Link é o nome Do protagonista Do game Desculpa editor Não ter falado isso antes Mas é isso mesmo Link é o nome Desse bonequinho Verdinho Que hoje Ele é o ícone Da Nintendo A Nintendo É um dos cabos-chefes Da Nintendo Junto com Donkey Kong Com Mario Link está sempre junto Eu recomendo muito Você jogar Se você for fã De RPG E jogos de ação Combinando Joguem esse game Aqui É top demais É muito bom Futuramente Eu penso em jogar ele Sim Se vocês quiserem Posso estar fazendo Uma boss fight Dele Uma gameplay Aprendendo a jogar Com vocês E você deixa aí No comentário Dicas Sugestões Estou andando Aleatoriamente Aqui Mas eu nem lembro Mais o que tem que fazer Aqui É verdade Ali é o coraçãozinho Que a gente dropa Para aumentar Nossa vida E a única coisa Que eu acho Que o jogo Ficou devendo Foi na parte gráfica Eu acho que os gráficos Ficou um pouco Abaixo Do que a Nintendo Poderia apresentar Mas ainda assim É um ótimo game Recomendo bastante Para vocês E fica aí Quinta posição The Legend The Legend of Zelda É isso aí Quarta posição Um jogo Talvez você Que é mais novinho Não conheça tanto Já que a Nintendo Já não está fazendo Tanto sucesso Entre a garotada Mais ou menos Mas na época Mas na época Que jogava Meu Fanto System O Tubor Game Sim Joguei muito Kirby's Adventure Um game de 1993 E esse jogo É praticamente o seguinte Se você combinar O jogo de plataforma Do Mario E as habilidades Do Mega Man Dá esse game aqui É só bagunça Porém Um jogo mais fofinho Um jogo que Aparentemente Parece ser voltado Para meninas Mas não é bem assim Não pessoal Ache tudo Kirby é um jogo Muito legal Muito divertido Ele tem diversas habilidades No fundo Que vocês estão vendo aí É uma espécie de tutorial Que ensina você a jogar Por ser um game de 93 Então é um game De praticamente Um dos últimos lançamentos Do console Então Trabalharam com força máxima Então você pode ver Que os gráficos desse game São um dos melhores Da época Você pode até confundir Com o Super Nintendo Por exemplo Gráficos muito parecidos Com o Super Nintendo E por que esse jogo É tão divertido Não sei Primeiramente É um jogo de plataforma Então O NES foi pioneiro Nesses games Mas o que mais Atrai nesse game É isso que vocês estão vendo aí A capacidade de absorver Os inimigos E absorver os seus poderes Então Vocês podem ver Que tem diversos poderes Na abertura No tutorial Mas existem muitos outros Então É incontáveis Sem dizer que A dificuldade do game Não é alta É de fácil a médio Mas esse é muito fácil mesmo Vai ficar difícil Lá na metade do jogo Mesmo assim O Kirby tem tantas habilidades Que o jogo Fica muito fácil Mas O jogo é muito divertido E é viciante Pessoal E eu queria trazer pra vocês Porque é um game Divertido demais E no Japão Como eu falei pra vocês Kirby tem o mesmo poder Que o Mario Que o Link Que o Donkey Kong Ele praticamente É a celebridade da Nintendo E se você pegar Todos os consoles Da Nintendo Ele sim Tá lá em todos os consoles A primeira aparição De Kirby Foi no Game Boy Em 1992 De lá pra cá Cara São inúmeros games Mas é isso aí pessoal Vamos fazer uma pequena Gameplay desse jogo Muito legal aqui Vamos lá É isso aí pessoal Vamos começar aqui Começar a escolher O slot 1 Tô jogando Num emulador de NES Eu confesso Eu não sou muito fã De emuladores E tô jogando Se eu não me engano Num jogo europeu Por isso que tá ali Walter do Legumes Se eu não me engano Que é o Vale dos Legumes Normalmente é a versão Inglês Mas tudo bem Vou mostrar um pouquinho Aqui como funciona o jogo E vamos lá A gente tem o botão de pulo E tem o botão de absorver Colocando pra baixo Você pode usar o poder Do adversário Do inimigo Lembrando que tem alguns inimigos Que não tem poder nenhum Só vai servir Pra você arremessar Contra outros Outros bichinhos E os gráficos desse jogo São muito bonitos Primeira fase Não tem nenhuma dificuldade É só pra você conhecer o jogo Se quiser posso até passar Voando aqui É bem fácil Bem tranquilo Divertido demais Esse jogo é viciante Não sei se porque Essa dificuldade dele é baixa Mas é muito viciante Principalmente o fato De você ter vários poderes Vou absorver mais um aqui Tá vendo? Agora se eu ficar apertando Aqui Ele fica fazendo Esse foguinho aqui Pra você Como vocês viram Eu cuspi a estrela O que você tem que fazer? Aperta select Lembra que eu falei pra vocês? Aperta select Só que ele engoliu os dois De uma vez Absorveu O mesmo que eu tava Quando você fica inchado A bola de ar Também É uma arma Também Então é O Kieber Tem diversas habilidades O jogo fica fácil Por isso Mas é extremamente divertido Extremamente divertido E vamos tentar Pegar uma outra habilidade Aqui Vamos lá Não vou precisar Nem tem que apanhar Do bicho Vou pegar o foguinho Agora Ele cospe fogo Agora Que é um alcancinho Legal Aquele ali Regenera azul de energia E debaixo da água Ele não usa habilidade nenhuma Ele só cospe água Mas é uma arma também Não deixa de ser uma arma Então se você ver O Kieber Tem muitas habilidades Fala o Kieber Mas é Kirby Tá Kirby Falar em inglês Kirby Kirby É Aquela comida Aquele salgado E aí Passamos na primeira fase Tem esse pequeno bônus Pra ganhar pontos Se eu não me engano Você ganha vida Com a quantidade de pontos Ali é a fase 2 Ali é um pequeno bônus Eu vou direto na fase 2 Porque não quer deixar longo o vídeo A gente destrói esse quadradinho Essa pedra Essa coisa Vai embora E tem muito disso Pessoal Tem vários inimigos Muitas habilidades Que o Kirby Pode absorver Agora eu falei certo Kirby Esse canhão Já não dá pra absorver Vamos pegar aqui Essa aqui É o Sonic Boom É Kurt O nome dessa habilidade Ele joga uma espada Um boomerang No inimigo Aí eu falo O Sonic Boom Do Gaio Vamos lá então Os inimigos Praticamente levantam voo Mas nem oferecem Perigo E aqui é o primeiro Subchefe do jogo Tem vários subchefes No decorrer Da nossa aventura E a gente pode absorver Eles também Opa Tomei Ó Tomei de novo Essa bombinha Dá pra absorver Às vezes é até melhor Você sem Sem arma Eu nem lembro O que isso faz Vamos ver Vou só cuspir a estrela O que isso faz Nossa Faz isso Também uma vez só Você faz Se vocês olharem aqui Mais ou menos Pro lado direito Tá escrito normal Quando você absorve a habilidade Vai escrever ali O nome da habilidade Como tá em um Em espanhol Tá numa língua Da Europa Olha lá Feu Seria fogo Então É mais ou menos isso Não escolhi bem a rum não É isso aí pessoal Estamos terminando aqui Essa parte É um jogo Extremamente divertido Recomendo demais Vocês jogarem Baixem aí nos seus celulares Joguem no seu PC Ou se não Se esse jogo tiver à venda Pra um console Da Nintendo De última geração Compre porque vale muito a pena Viu E é isso aí pessoal Vou deixar vocês aí Com Curvy A quarta posição É isso aí pessoal Terceira posição Um game que não é da Nintendo Mas sim De uma produtora gigante Como assim? Não entendi Capcom Que antes de Street Fighter Ganhava seu pão aqui Com esse game aqui Com essa franquia Que é Mega Man Recomendo jogar todos os 6 Mega Mans Que tem por NES Então coloca aí de tua capa Dos 6 games Mas o nosso preferido Ficou com Mega Man 2 Eu fiz uma pesquisa Em alguns fóruns E tá muito dividido Entre Mega Man 2 E Mega Man 3 Porque são muito bons O Mega Man 2 Teve a evolução do game O Mega Man 3 Trouxe novidades legais Então fica dividido Mas a minha opinião O Mega Man 2 Fica aí no topo Pô O fato da dificuldade Ter ficado um pouco menor Do primeiro Ter algumas opções Mais assim Legais E é mesmo E é mesmo E é isso aí pessoal Espero que vocês curtam esse jogo Recomendo jogar toda a franquia Mega Man É gigantesca É extensa demais Tem vídeo no canal Se vocês não viram Fiz o Detonar de Mega Man X Lá no início do canal Deixa a descrição aí pessoal Que vocês vão curtir muito E vamos lá pra gameplay Vamos começar aqui pessoal Vou jogar no normal Porque na dificuldade ali É bem mais chatinho A parada é chata Aqui aquela velha receita Que deu certo Você escolhe aqui Entre oito chefes Recomendo ir Aquele de cara Aqui no Metal Man Eu acho que é assim Que fala né Metal Man Metal Man Sei lá É assim Talvez sim Talvez não Você nunca descobrirá É uma tela Que praticamente Não tem inimigos Só tem que sobreviver Às esteiras Recomendo demais Uma das novidades Do game É essa latinha de E Que dá uma Teoricamente Uma chance a mais Regenera a sua vida Isso faz com que o game Fique um pouco mais fácil Tentar passar pelas Amadilhas aqui Se você cair nelas Não se preocupem Mais pra frente Vai ter como Recuperar energia Se vocês estão vendo Piscando a tela aí É por causa que a placa Não está conseguindo Captar bem né Já que é um jogo De oito bits Recomendo jogar muito Principalmente Saiu uma versão Coletânea De Mega Man Pra nova geração Com todos os Mega Man Então você não vai ter Esses probleminhas aí Essas broquinhas aqui Que ficam surgindo Do nada O drop desse jogo Também é muito mais alto Que do primeiro Então isso faz com que O game fique bem mais fácil Esse item azul É de recuperar a arma E essa bolinha Piscando É o de regenerar A vida Então O objetivo da gente É regenerar a nossa vida Pelo menos Um pouquinho O que aparecer aí Esse maior Regenerou bastante A gente pode até Ir embora depois Vambora Regenerou completo Então Se você encontrar Inimigos assim Que apareça Várias vezes Já que eles dão Muito respawn Na tela Recomendo demais Vocês Sempre regenerar Sua vida Ganhar vida Eles podem dropar vida Também Esse Mega Man Aqui ele não tem Um carrinho ainda E nem tem A Mega Buster Concentrada Então o jogo é bem Bem crua Se vamos dizer assim É polo e tiro Ali tinha uma vidinha Mas não lembro Como que pega ela Também não vou me arriscar Vamos cair daqui Já tá chegando Até o DOS Já Ah tá esse inimigo Aqui Não é difícil Ah lá Dropou a energia Tá vendo O drop é bem alto Deve ser porque Eu tô jogando Na dificuldade normal Se você jogar No difficulty Eu acho que seria Um pouco mais chato Esse inimigo Inclusive o drop seria menor Bem fácil A tela sim É fácil demais Pelo amor de Deus Tá lá Mais um inimigo aqui Esse é bem facinho Aqui você tem que acertar Na cara No olho Desse troço Que eu não sei o que é O drop é muito alto Tem mais uma latinha De E Mas eu não vou me arriscar A pegar aquilo ali Esses inimigos Não são destruídos Então evita eles Evita eles Sai Vai embora Não sei se tem uma arma Que destrói eles Não lembro E aqui a porta do chefe Objetivo O primeiro objetivo Nós alcançamos Que é chegar na porta do chefe Vamos ter três chances Pra derrotar esse chefe E esse chefe Porque ele Recomendo demais Porque ele age Com as suas atitudes Se eu der um tiro Ele vai fazer isso Se eu ficar disparando Várias vezes Ele vai ficar pulando E jogando várias serras Vai ficar bem chatinho Então pula E dá um tirinho Até me bananei aqui Porque tem que se concentrar Pulinho e tiro Veja bem onde vai cair as serras Mas eu já me cansei Eu vou pra cima dele Vamos ver se eu consigo Mostrar aqui O esquema dele é esse aqui Se você tiver paciência Você vai derrotar ele Bem tranquilo Mas nem tomar dano Como a gente não tem muito tempo Tempo é dinheiro A gente vai pra cima Desse cara aqui Só arrancar um pouquinho Mais de energia dele E eu vou pra cima dele As serras dele Não arranca tanto dano não Tá vendo Não pode deixar ele tocar em você O dano é maior Se ele tocar em você Vamos pra cima dele Aí ó Derrotado Bem fácil Bem fácil mesmo E como é tradição do Mega Man Ao derrotar um chefe Você absorve a sua arma No caso aqui A gente vai pegar A sua arma de serra Mega Man muda a cor Que é uma coisa bem clássica Metal Blade Aí vira essa cor Que eu não sei definir Que cor é essa Nunca nem vi Isso aí Se você for jogar O próximo inimigo Seria esse aqui O Old Man O Homem de Madeira É um robô que é de madeira É incrível E essa arma aqui A gente pode ativar ela já Que é até melhor Que a nossa arma comum A Mega Buster Porque ela gasta Bem pouca energia Vocês podem ver Que tem duas barras agora E ela é bem forte Olha lá É isso aí pessoal Não vou jogar mais Porque se deixar Eu vou até o final Se vocês quiserem aqui Esse jogo Ou outro game Da franquia Mega Man Deixa nos comentários Que a gente joga Até o final É isso aí Terceira posição Mega Man 2 Mas lembrando Que todos os 6 games Estão aqui incluídos Beleza? Segunda posição pessoal Mais uma vez A Nintendo aí Dominando Em 1986 Em 1986 Saia um gênero de game Totalmente inovador Não que seja exclusivo Desse game Já antes Já havia games Desse estilo Mas Metroid Trouxe pra gente Um estilo de jogo Chamado Metrovania O que seria esse Metrovania Metroivana Sei lá como é que se fala Esse estilo de jogo É aquele jogo De plataforma Porém Você já tem O cenário todo aberto Mas é preciso De pegar um item Pra alcançar um lugar Aí ao chegando Você tem que derrotar Um cheiro Pra pegar um poder Com esse poder Você derrota Um tipo de inimigo Enfim Diversos games Já se inspiraram Nesse estilo É verdade Inclusive o próprio Castlevania O Castlevania 2 The Simon Quest Também é nesse estilo E é muito divertido O game Apesar de não ter gráficos Assim Elaborados Como Kirby Ou Mario Que vamos falar dele Calma aí que a gente vai falar dele Possui um estilo de jogo Único Vocês vão ver na gameplay E vou explicar bem melhor Pra vocês Tudo bem? Vamos começar aqui pessoal Então O jogo também De autosave Você pode salvar O seu game Seu progresso Começando o jogo aqui Vocês podem ver Que os gráficos Não são tão legais É, tá bom Vamos matar esses inimigos Primeira coisa Que você tem que fazer É o seguinte Vem pra esse lado aqui Bem pelo lado esquerdo Porque você tem que pegar Essa habilidade aí Essa esfera aí Isso que o inimigo Dropa É nossa energia Se você olhar ali O canto superior esquerdo Essa bolinha Que a gente pega Isso aqui Baixo Pôr pra baixo E o pulo Ele faz essa esfera Poder passar em lugares baixos Os inimigos vão dropando Isso aqui Você pode ver 45 de energia Exatamente O jogo não tem ponto Vocês podem ver Que eu tô matando Derrotando vários inimigos E não dá ponto Já que nessa época Em 86 Pra todo o game Dava ponto E vocês podem ver Que o cenário É totalmente aberto Vocês têm opções Aqui por exemplo Provavelmente tem uma arma Que destrói esses bloquinhos É um game que eu nunca consegui zerar Porque quando era criança Não entendia como funcionava Esse game Burrice Mas quem conseguiu entender E captou o sentido Cara Se divertiu muito E quando eu falei pra vocês Estilo Metrovânia É que nesses Nesses anos Tinham Tanto Metroid Como Castlevania 2 Starman Quest Que tinha esse mesmo objetivo Você tinha um cenário aberto E poderia ir pra qualquer canto Porém Pra você alcançar um lugar Você deveria usar um item Uma arma Uma habilidade Que você conseguia Derrotando um chefe Comprando Enfim Ah Agora eu entendi Um game que Fez muito sucesso Que se destacou Foi Castlevania A gente tem Até vídeo aqui O Sinfonia da Noite Com Alucard A gente tem vídeo também no canal Foi o game Que explodiu Na verdade Puta vida Nesse gênero assim Lógico que foi Metrovânia Que nos trouxe Com mais perfeição Assim Pra época Em 86 Um game assim Complexo Poucas pessoas Conseguiram Zerar na época Inclusive Se vocês quiseram Posso pegar esse jogo E tentar zerar aqui Pra vocês verem Outro game também Que tá em praticamente Quase todos os consoles Da Nintendo Tem pro Super Nintendo Tem pro GameCup Kirby Se eu não GameCube Tanto falar Kirby Eu me cismei com Kirby GameCube É um jogo divertitíssimo Vale a pena você jogar A dificuldade dele é alta Então isso aí também Quem curte games De dificuldade alta Vai gostar desse game Olha lá Podemos chegar até 99 Da nossa energia Não lembro se dá pra aumentar Provavelmente sim Deixa nos comentários aí O que você acha desse game Porque eu joguei muito pouco dele Mas Pela pesquisa que eu fiz E o conselho Que a gente teve aqui Ele sim Tem que estar nessa lista aqui Porque ele praticamente Trouxe esse gênero Que a gente curte hoje Principalmente Quem é fã de Castlevania E é isso aí pessoal Vou deixar vocês aí Com um pouquinho mais Desse game aí Segunda posição Metroid E é isso aí pessoal Primeira posição Tinha que ser dele Super Mario Bros 3 Isso mesmo O baixinho bigodudo Entrou aqui na nossa lista Em primeiro Cê é o bichão mesmo Hein doido Apesar de ser Super Mario Bros 3 Eu queria colocar Todos os jogos do Mario Na em que em primeiro Porque foi um game Inovador Foi o game que trouxe O NES ao mercado Mas escolhi o Mario 3 Por quê? Por causa de vários fatores Primeiro seus gráficos Impressionantes Um game de 88 Com gráficos muito parecidos De Kirby Que já foi relançado Muitos anos a frente Possui sprites Muito bonitos Detalhados Trouxe a tendência Dos games futuros Do Mario Se o Mario usa habilidades Roupas Pode voar Pode mergulhar Essas coisas Veio desse game Do Mario aqui Que trouxe uma proposta Inovadora Sendo que já foi inovador No primeiro game Sabia não? Muito bonito o jogo É Tem uma dificuldade Baixa De início Depois passa a mediana Depois fica bem difícil Não tava muito bom Tava meio ruim também Tava ruim Agora parece que piorou Há segredos Muitos detalhes nas telas Não é só simplesmente Passar a fase Tem muitos segredos A ser explorados Enfim É um game completo Quem jogou Sabe que é bom Que se você não jogou Aproveite pra jogar É um game extremamente legal E aí Parei de falar Vamos lá jogar um pouquinho Dele aqui É isso aí pessoal Vamos começar aqui Podemos jogar de um ou dois plays Mas vamos de um play mesmo A primeira coisa inovadora Do Mario Foi o fato De a gente poder escolher Nossas fases Então a gente não é obrigado A escolher Passar todas as fases Do mundo Podemos tipo Pular 3 a 4 Por exemplo Isso foi inovador Na época Mas lógico Que se você quer um jogo 100% Você vai passar Todas as fases Comandos básicos Tem pulo Segurando o botão Segurando o botão Ali corre O cogumelo Foi nesse game aqui Que praticamente O cogumelo Ganhou os olhinhos Porque até então Não tinha os olhinhos Era só um cogumelo mesmo Apertando aqui O A Ele roda Muito parecido com a capa Quem jogou Super Mario World Do Super Nintendo Ele tinha esse mesmo movimento Poderíamos voar Aqui a gente pega um up Uma vidinha Quer dizer Então se Super Mario World Você curtiu Esse aqui E você vai curtir também Muito parecido Muito Vamos aqui voar um pouquinho Passar a tela voando Bem fácil Tranquilo A primeira tela É bem facinha A gente deixou de passar Num cano Se eu não me engano Entrar pra pegar moedas Mas aqui Eu só quero mostrar pra vocês Como funciona a gameplay E até hoje Funciona Os jogos do Mario Inclusive Muitos games hoje Copiam A ideia do Mario E tem esse movimento Pondo pra baixo Nas descidas Dá um Uma poposada No inimigo Que viagem é essa Bem fácil A segunda tela Também é bem facinha Não tem segredo Também não Dá pra entrar nesse cano Eu não lembro Dá não Vou embora Acho que dá pra entrar Naquele cano ali Eu acho Mas Vamos ver se eu consigo Não Vou embora mesmo Só quero só passar A tela Mostrando pra vocês Só como é a gameplay Mesmo Mais uma peninha Essa peninha faz Com que a gente Vire um Acho que é um guaxininho Se não me engano Um guaxininho Um esquilo Sei lá o que ele vira Estrelinha A famosa estrela Que faz a gente Ficar invencível O legal é que o Mario Dá tipo um salto mortal E é isso aí Se a gente coletar Três estrelas aqui Como vocês estão vendo Do lado direito A gente ganha Se eu não me engano Três vidas Três a cinco vidas E aqui A gente poderia Pode já pular Entendeu As fases aqui Isso aqui é um pequeno bônus Se a gente conseguir Três figuras aqui Completar a figura A gente consegue Um número de vidas Equivalente a cada Cada objetinho Acho que se não me engano O cogumelo dá uma A flor dá duas E acho que a estrela cinco Eu não lembro E a gente pode ir Para a primeira fortaleza Ou ir na tela três Ou quatro Isso fica a critério De vocês Jogo divertido pessoal Espero que tenham gostado Desse top Top cinco Se você não curtiu Deixa na descrição Qual é o seu top cinco Se você acha que a gente Faltou conteúdo Deixa nos comentários E agora a gente vai E agora a gente vai para um bônus Com alterações no mapa Com alterações no mapa Nos personagens Nos inimigos Isso aqui se chama Hacker Games hackeados Sim Games modificados Que muitas vezes você jogou E nem sabia que era um game hacker Um exemplo disso É Street Fighter 2 E Mortal Kombat Games que nunca foram lançados Nunca foram inserciados Para o Nintendo Para o NES Estou falando sério? Porém você deve ter jogado E se convencido Que aquele jogo era oficial Isso aqui é só uma brincadeira Para mostrar para vocês Que já existia hackers Já naquela época Existia hackers até No games de Atari Então sempre existiu Não vai ser de hoje Não vai ser de amanhã Que não vai ter Já avisei que vai dar merda isso E cara Eu queria mandar um salve Para o John Um inscrito no nosso canal Que está sempre comentando Tem o canal dele também Dá um pulo lá também O nosso editor vai deixar O link dele aí Para vocês curtirem lá Valeu cara Obrigado mesmo Pelo apoio que você dá Para o nosso canal aí Só não sei se eu falei Certo o seu nome Depois me corrija aí Beleza? Pessoal Se inscrevam Comentários Sugestões Compartilhem nossos vídeos Ative o sino aí Para receber esse vídeo E outros aí Vai vir Mortal Kombat Vamos finalizar Cavaleiros dos Zodíacos Estou pensando em fazer Um Game Boy Advance Um jogo de Game Boy Advance Uma plataforma pouco explorada Que é muito boa Quem curte Super Nintendo Vai curtir Não esqueça esse console Que na verdade É um portátil Não sei se você sabe O que é Um GBA É claro E é isso aí pessoal Desculpa qualquer coisa E deixe seus comentários aí É isso aí pessoal Vamos lá Próximo top 5 Mega Drive Quem tem do Mega Drive Sabe o que eu estou falando Que é um videogame muito bom Vamos lá então pessoal Valeu então E jóia E aí E aí E aí E aí E aí E aí